Design Gallery, toda a linha de Natal, um piso inteiro de Natal, aliás, a loja inteira, com muita coisa bacana de Natal pra você, inclusive as linhas das árvores, as árvores giratórias, árvores com LED, já colocaram os LEDs na própria árvore, claro que os piscos você vai encontrar vários modelos, várias linhas, toda a linha Disney você vai encontrar aqui na Design Gallery, tá muito bacana, com menor preço também, as linhas, claro, você vai encontrar talheres, olha que bacana, olha esse talher, que lindo, a qualidade que ele tem realmente é muito bonito, pode ser o garfo, pode ser a faca, pode ser a colher de mesa, muito bem acabado, muito bem polido, o pacote, olha que bacana, ele vem assim, pacote com seis peças, extrema qualidade, R$29,09, o preço do pacote, sai R$4,00, cada peça, a linha de talheres, os melhores talheres você vai encontrar aqui na Design Gallery, as linhas também de suplá, suplá com brilho inclusive, R$19,09, tem o dourado, mas tem outras cores também, os pratos avulsos são vários modelos, os copos em cristal Santorini, você vai encontrar o conjunto com seis copos, em cristal Santorini, R$39,90, pode ser o alto, pode ser o baixo, se quiser com filete em ouro, em cristal Santorini, você vai encontrar R$69,90, os presépios você vai encontrar aqui na loja, árvore de 1,20m, 200 galhos, sem os inventos, é claro, dez parcelas de R$6,90, com os pés em metal, você vai encontrar 1,20m, 200 galhos, R$6,90, dez parcelas de R$6,90, com os pés em metal, linha em cristal Boêmia, com 30 taças em cristal da Boêmia, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o que é bacana, dez parcelas de R$29,90, o conjunto com as 30 taças, sai R$9,90, cada taça nesse conjunto, aqui também você vai encontrar o vaso, esse vaso é lindíssimo, você vai encontrar a linha Diamond, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, dez parcelas de R$9,90, com 30 centímetros, você vai encontrar, centro de mesa, olha que bacana, muito bacana, R$39,90, as linhas das pelúcias, você vai encontrar, linha Pluto, claro, toda linha licenciada a Disney, e com som, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o que é legal também, os ossinhos, olha que bacana, os ossinhos você colocar na árvore, R$19,90 os ossinhos, as fitas de ossinhos também você encontra aqui na Design Gallery, e claro, toda linha de utilidade, sempre muito lançamento, aquelas linhas para ralar, fatiar, filetar, você vai encontrar, que prende na bancada, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, dez parcelas de R$9,90, as linhas do elefantinho para escorrer a água, também você vai encontrar os talheres para escorrer a água, que é muito bacana, R$29,90, a luva, isso que é muito legal, essa luva é feita em fibra, de fibra de vidro, é muito legal essa linha, é muito resistente, para você não cortar suas mãos, é muito bacana, R$39,90, e para terminar, essa linha aqui é muito bacana, tem 12 funções diferentes, precisa lavar as frutas, as verduras, é prática de você guardar, para fritar também é muito legal, R$39,90, estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muita novidade para você, também nas eventos do Sodré, próximo ao Conselho do Neb, você vai encontrar Design Gallery. A Marechal Deodoro